Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje 30 de junho de 2022, quinta-feira, estamos fechando aí o mês de junho, a cota de hoje do açude Cacheão é 88 no centímetro 29, ele que nas últimas 24 horas teve uma diminuição de 1 centímetro e o acúmulo total, pessoal, fechando o mês de junho foi de 56 centímetros. E a coincidência, pessoal, é que ano passado ele diminuiu 56 centímetros até a data de hoje, dia 30 de junho de 2021, ele já tinha diminuído 56 centímetros. E ele já diminuiu esse, depois, após o fim da quadra chuvosa, 3 centímetros, o acúmulo total de diminuição desse ano é de 3 centímetros, ele já diminuiu. Em percentual, o açude Cacheão está com 24,61%, isso corresponde a 1 bilhão 649 milhões de metros públicos, é o volume do açude Cacheão. A vazão para o rio Jaguariba é de 7.927 litros por segundo. E a vazão para o ebay Castanhão é o perímetro irrigado é de 3.959 litros por segundo. As águas da transposição estão chegando, já foi transferido 109 milhões de metros cúbicos para o açude Castanhão. E se a gente for comparar, pessoal, o volume que tinha o Castanhão ano passado, nessa mesma data, com a data de hoje, dá uma diferença de 12,21 pontos percentuais a mais do que a mesma data do ano passado, que estava apenas com 12,40%, dia 30 de junho de 2021. Muito obrigado e convido a se inscrever no canal desde Viana. Até amanhã, se Deus quiser.